Deixa o fulal morrer, esse jornalismo não vai acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Boa noite, eu sou o Rogério, sou um dos três fundadores do Rural Tem mais um aqui, aqui é o Daniel, o Bennett A gente sempre brinca que o Bennett é o talento gráfico O Daniel é o talento jornalístico e eu sou o rosto que tinha pra gente Eu quero agradecer cada um de vocês, porque sem vocês o Rural não existe E o Rural, ao contrário dos jornais que são financiados por outros modos A gente é financiado pela comunidade E algumas pessoas aqui estão com a gente desde o começo Eu sou muitíssimo grato, mas não só pra financiar o Rural Mas também porque a gente acha que um dos nossos objetivos não é só fazer jornalismo Mas é fomentar a comunidade, juntar pessoas legais E vocês, novamente, fazem parte desse processo A gente tá muito feliz Bom, eu queria, de verdade, só agradecer o Felipe Pelo lugar aqui, maravilhoso, que eu adoro esse lugar aqui Assim que a gente soube que ia fazer esse jantar A gente soube que tinha que ser a Janine e o Matheus que veio acompanhar ela Então, sem mais delongas com vocês, Janine Matias Ai, eu quero sentir o teu corpo pesando Sobe o meu, vem, meu amor, vem pra mim A minha praça de batal Me beija e me faz esquecer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau